Você sabia que pular o café da manhã pode estar aumentando a sua barriga? Isso mesmo, foi exatamente o que esse estudo aqui mostrou, onde as pessoas que pulavam o café da manhã tinham uma maior tendência a ter acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos mais perigosos que fica aqui na região central do corpo. Ou seja, se você não faz café da manhã, fica nesse vídeo, se você já tem o costume de fazer, você também precisa fazer um café da manhã certo, tá? E qual que é esse café da manhã certo pra você conseguir perder barriga? É um café da manhã lipolítico, ou seja, um café da manhã que tem a capacidade de estimular a sua queima de gordura. E a gente consegue isso através das três classes de alimentos lipolíticos. Alimentos ricos em fibras, compostos bioativos e proteínas magras. Então um exemplo bem prático de café da manhã que vai potencializar o seu processo de definição muscular e perda de gordura, seria um iogurte com fibra e fruta. Ou, por exemplo, um pão com queijo e ovo e até uma fruta de sobremesa. E existem várias outras possibilidades que você poderia utilizar. Porque dessa forma, você tendo um café da manhã lipolítico, você vai conseguir acelerar o seu metabolismo, você vai conseguir ter mais saciedade ao longo do dia, de forma que você coma menos. E em paralelo, você vai conseguir também aproveitar o momento que o nosso corpo está preparado pra consumir mais calorias, que é o período da manhã e da tarde. Ou seja, a gente foi feito, a gente nasceu pra comer mais de manhã à tarde e comer menos à noite. Os estudos de crononutrição mostram exatamente isso, tá? Então, vídeo bem rápido, mas espero que você tenha entendido pra você parar de pular o café da manhã e fazer o café da manhã certo, tá? Então é isso, comenta aqui no vídeo qual que é o seu café da manhã que eu vou te ajudar e dar sugestões pra melhorar ele. E vamos pra cima!